Minas Gerais é considerada o que? Também a terra dos botecos, a terra dos bares. E esse tipo de prato aqui hoje é claro que estaria presente nesse festival, que é esse prato aqui, é a categoria Petiscos Boteco. E a gente tá aqui, olha só, com a comissão avaliadora, né? Que tá aqui agora provando o prato, vendo todos os itens, os critérios. Vamos conversar aqui com a Ju, a Ju é a chefe, que tá aqui também, Ju Oliveira. Ju, tudo bom? Tudo joia, tudo ótimo, né? Esse meu serviço é árduo, mas eu vou cumprir com muita determinação. Não, a gente está sensibilizados, assim, com muita, muita. É cada dia mais difícil, né? Um estabelecimento diferente, porque afinal somos mais de 600 estabelecimentos participando em todas as categorias, né? Prato principal, petisco, alacarte, massa, pizza, hambúrguer, muita gente participando. Maravilha. E o que vocês estão avaliando nesse prato especificamente, no caso dos petiscos Boteco? É, hoje, o que acontece? A característica de Boteco, né? De petisco, é ser uma comida rápida pra petiscar, enquanto você espera o prato principal. Então, é um dos quesitos que a gente avalia. A apresentação, sabor, temperatura, grau de dificuldade também com o que tá entregando, né? Valores, isso tudo a gente avalia. Maravilha. Eu sempre pergunto, gente, porque eu sou curiosa, acredito que o pessoal de casa também fica morrendo de curiosidade. Tá entregando tudo, pessoal? Esse prato também tá na mesma linha? Ó, eu participei ano passado, né? Da primeira edição e estou nessa segunda. Então, eu consigo perceber um grande salto. Em todos os lugares que eu já fui, até o dia de hoje, a gente percebe uma melhora, tanto na apresentação, quanto na criatividade, porque, inclusive, pra esse ano é obrigatório, né? Você é desclassificado, você tem que criar um prato para o festival. Esse prato não pode estar no cardápio da casa. Se tiver no cardápio, tem que estar lá, identificado como um prato do festival. Então, assim, as pessoas estão se esforçando, estão se dedicando. Eu acho que, assim, eles entraram mesmo no jogo, sabe? Então, estão entrando mesmo pra poder melhorar. E quem ganha com isso são os clientes, né? Porque sempre vai ter um prato novo, com mais criatividade. E é muito legal poder participar mais uma vez dessa edição aí. Maravilha. Então, vamos conversar, deixar o pessoal aqui, né? Não atrapalhar o trabalho do pessoal aqui da mesa avaliadora. Vamos, então, conversar com o chefe, o Vinícius, que é o criador desse prato ali, suculento. Olha só, chegando até mais um ali, ó. Mais um prato. Olha, moça, quentinho, saindo até fumaça, olha. É, gente, reforço pra vocês, viu? Que ruim que, nesses momentos, a televisão não tem cheiro. Porque é um negócio absurdo, ó. Pra você ficar babando aí de vontade na sua casa. Enquanto isso, o chefe Vinícius vai falar com a gente aqui. Qual que foi a sua inspiração pra fazer esse prato? O que que tem ali? Pode contar receita? É uma receita de família? Foi desenvolvida pra esse festival? Como é que é? Não pode contar receita. Inclusive, quero que vocês repitam em casa. Porque a ideia do petisco é realmente essa. Você chegar dentro da sua geladeira e achar o que tem pra você petiscar com aquela cervejinha gelada, aquela estelinha trincando. E é uma coisa simples. É o arroz que sobrou do almoço, o arroz que teve no outro dia pra o jantar. É um pedacinho de bacon, um pedacinho de calabresa. Triturou tudo direitinho. Usa aquele tempero especial que você tem na sua casa, que você separa lá pra você. Que a vovó te ensinou, que a mamãe te ensinou. Recheia com um pedacinho de bacon, gordura bem quente. Vira isso aí, essa maravilha. E o pessoal já tá procurando, tá sendo um prato procurado? Tá sim, tá sendo muito legal. A situação com a Abrazel é muito bacana, porque é uma organização, uma comitiva muito bacana, onde você realmente vê todo mundo se juntando pra ajudar um ao outro de toda forma. E o circuito de gastronômio tá sendo um sucesso. Importante reforçar, né, Vinícius? Que é isso aqui, gente, ó. Veio, pediu o prato, não esquece, ó. Avalia, não é? QR codezinho aqui, simples. Vocês vão lá, votem no prato, vão estar lá, sabor, vai estar todas as estrelinhas que vocês podem dar. Isso é muito legal, até mesmo a gente ver um feedback, por um próximo ano a gente fazer um evento ainda melhor pra vocês. Então é isso aí. Quem não veio, está mais do que convidado pra participar, pra vir aqui nessa comida de boteco, no caso aqui petisco, né, petisco de boteco. E tem também vários outros pratos, vários outros comércios, né, aliás, não comércios, vários outros restaurantes, vários outros associados. Restaurante, padaria, sorveteria, cafeteria, tudo participando. E lembrando também que a gente tem um encerramento no dia 30 e 31. Vamos estar lá com banda, com a galera tocando, levando um quilo de alimento pra poder o pessoal ficar com um evento bem bacana lá, e espero todos vocês na sucareira, viu?